Tudo bom, pessoal? Bom, estamos online e ao vivo nas plataformas do Instagram, Facebook, LinkedIn e Facebook, tá? Facebook, LinkedIn, Instagram. Estamos nessas três plataformas. E hoje, na live de hoje, a gente vai bater um papinho, a gente vai falar sobre algumas dúvidas que o pessoal da nossa comunidade, comunidade Premium, e também uma dúvida que eu trouxe a mais aqui do canal também pra gente explorar, entrar um pouquinho mais no detalhe, tá bom? Bom, eu não consigo, por enquanto, responder as dúvidas que vêm do Instagram, mais do Facebook e LinkedIn eu consigo por aqui, tá? E o YouTube também, a gente também tá no YouTube nesse momento. Bom, vamos lá. Pegar minha colinha aqui. Uma das dúvidas mais recorrentes que a gente tem nos nossos grupos são referentes a o que um arquiteto pode fazer em um projeto que já existe, um projeto que já está em andamento, um projeto que, ou seja, não é novo, né? Não é necessário, na teoria, tanto o esforço de um arquiteto. E a verdade é que isso é um dos maiores mitos que existem, né? Por quê? Porque o arquiteto, ele é mais necessário ainda em um projeto que já existe. Por quê? Porque se existem ali várias definições de arquitetura que já foram dadas e foram colocadas, é muito fácil de você quebrar essas regras, né? Fugir das regras e não atender mais as regras, né? Deixar de estar compliance. E às vezes isso pode ser crítico, porque, sei lá, eu posso estar falando de um banco, eu posso estar falando de uma empresa de telecomunicações que são os maiores demandadores de TI que existem, né? E nesse contexto, o que vai acabar acontecendo é que pode-se ter aí multas caríssimas, na verdade, muito altas. Por quê? Porque eu não estou mais compliance com a legislação, ok? E não só isso. Não estar compliance pode começar com um desenho arquitetural, com alguns RAs que foram definidos, por exemplo, de performance, né? A minha aplicação, ela precisa ter uma performance em determinado ponto de X%, de X segundos. Para só para pensar se a aplicação, por causa de uma funcionalidade nova, né? Deixa de ter esse tempo de resposta, começa a responder em um tempo muito maior. Pô, quebrou, né? Quebrou totalmente aquele requisito arquitetural. E esse requisito arquitetural poderia ser alguma coisa relacionada à estratégia da companhia para atingir algum target. Enfim, talvez a companhia estivesse com uma visão do pior dos casos chegar naquele percentual de consumo. E aí, só com a implementação que foi feita, um abraço, né? A gente começou a ter problemas de performance que não eram para existir, de repente, naquele momento, né? Porque talvez a empresa quisesse ter um volume maior de usuários ali há seis meses, um ano. Enfim, percebe como é importante conhecer as necessidades, né? Os requisitos de arquitetura, até para um projeto que já existe. A gente não está falando de um projeto novo, a gente está falando de um projeto que já existe, né? É fundamental, tá? Então, vamos às dúvidas aqui. Bom, a primeira delas, essas aqui foram as postadas, tá? Eu dei uma introdução aqui a esse ponto que essa é uma dúvida recorrente também. Essa não é exatamente a dúvida que está aqui, né? Mas é uma dúvida muito recorrente. Bom, aqui no caso, a gente tem um cenário onde tem uma equipe de arquitetos, né? Uma equipe de arquitetura que dão atualmente apoio para equipes de desenvolvimento, tá bom? A gente está falando de uma grande empresa, de um grande segmento. A gente tem nesse cenário também gestores de projeto, tá? Que fazem ali a gestão dos times técnicos e tudo mais. Tem uma equipe de analistas, analistas de negócio. E essa equipe semanalmente faz alinhamentos com a equipe de arquitetura, né? De arquitetos. Então, nesse cenário, tem-se aí três perguntas. A primeira, qual deve ser o papel do arquiteto de soluções, tá? A gente não está falando de software. Tem uma diferença significativa entre os dois. A gente daqui a pouquinho fala disso também. Mas qual é o papel do arquiteto de soluções ao chegar nesse cenário e fazer alinhamentos ali com a área de gestão, né? Qual que seria o papel do arquiteto? Acho que é essa a pergunta. Quando você chega, né? De soluções, quando você chega nesse cenário, né? Para alinhar expectativas com o gestor. Bom, eu diria que varia muito de empresa para empresa. Tem empresas que têm expectativas diferentes do papel do arquiteto. Não deveria, mas acaba acontecendo muito de ter, de repente, enraizado ali na cabeça de um grupo que o papel do arquiteto, de repente, é algo totalmente diferente do que o que ele efetivamente deveria fazer, né? Que a gente está falando fundamentalmente de definições de arquitetura, validações de arquitetura, documentações de arquitetura, POCs, né? Muitas vezes. Definição de catálogo tecnológico. Então, essas coisas todas são papel, né? É um papel do arquiteto. E ele precisa fazer isso com base em informações que ele levantou. Conversas que ele teve com várias pessoas. A gente até fez uma live na semana passada, né? Falando sobre isso, dando alguns exemplos de perguntas que precisam ser feitas para as outras pessoas, para as outras áreas, né? Antes de você tomar, de você ter algumas definições de arquitetura, né? Bom, então o papel do arquiteto aqui, eu diria que a primeira coisa que você precisa fazer é procurar o seu gestor, conversar com ele, fazer um alinhamento de expectativas, entender o que que é a visão, primeiro a visão, né? Da empresa, né? Qual que é a visão dela em relação ao teu papel? Quais são as expectativas deles? É legal você entender isso para entrar no mundo dele e depois disso você gradativamente ir colocando. Vamos supor que você chegou, né? No caso aqui, de soluções. Então dificilmente teria desenvolvimento, né? De soluções, provavelmente teria talvez algumas coisas fora do contexto, mas relacionado a, sei lá, modelo de dados, por exemplo, que eu também até defendo que sejam feitos, tá? Também. Mas pode ser que se tenham ali várias outras atividades, de repente levantamento de regras de negócio, né? Que de repente não tem nada a ver com, diretamente com o papel do arquiteto, com o que o arquiteto deveria fazer, né? Ir lá conversar com o usuário para levantar regras de negócio. Talvez, na verdade, né? Não é o papel do arquiteto, mas talvez seja necessário até em alguns cenários para você começar a criar oportunidade para você trabalhar, tudo bem? Então, assim, muitas vezes é importante você conseguir dar um início, né? No seu trabalho como arquiteto ali, mesmo que tenham alguma carga de atividades diferente da proposta, do que a gente fala, ensina e tudo mais, mas para você conseguir ganhar fôlego, ganhar relevância, ganhar evidência, e a partir daí você começar a colocar, sim, trabalhos de arquitetura. A gente fala bastante disso, a gente ensina aqui no canal também como colocar esse tipo de trabalho, né? Como que a gente consegue colocar definição, validação, né? E sempre com embasamento, acho que isso é o mais importante. Então, é por aí, tudo bem? A primeira coisa que você precisa fazer, eu acho que eu dei uma resposta que é um grande depende, mas você precisa sentar com o seu gestor, sentar com as demais pessoas, entender qual é a expectativa deles em relação ao papel do arquiteto, tá bom? É a primeira coisa. Se você tiver abertura, aí é um outro cenário, né? Se ele fala, não, tudo bem, o que você propõe para a gente? Lindo, né? Então você leva a sua proposição de serviços de arquitetura, né? Que são o que a gente acabou de falar, definição de arquitetura, né? Validação de arquitetura, documentação de projetos já existentes, validação de catálogo tecnológico, né? Ou seja, manutenção desse catálogo, né? Tudo que a empresa já tem, o que pode ser evoluído, o que pode, né? De repente uma versão ali que deixou, está sendo descontinuada, a gente vai substituir pelo quê, né? Propostas de arquitetura, de repente você começou a notar que tem problemas de lentidão, né? No sistema, alguma coisa do gênero, ou que faz sentido você colocar, de repente, um barramento de serviço. Qual barramento vai colocar? O da moda? O bonito, né? O que a Netflix usa? Não, você precisa fazer uma avaliação, né? Precisa entender no detalhe todos os requisitos de arquitetura, né? O contexto da empresa, para ver qual faz sentido. Às vezes tem até questões de parcerias, tá? Bom, vamos para a segunda pergunta. Na segunda pergunta a gente tem aqui qual deve ser a atividade principal do arquiteto de soluções nesse cenário, né? quando você fez o alinhamento com o gerente. Tá, atividade principal do arquiteto seria, evidentemente, né? Propor soluções ou validar soluções. Eu acho que essas são as duas principais coisas. Você é um arquiteto de soluções, né? Então, propor soluções e validar soluções são as duas principais atividades. Validar soluções depois que elas estão prontas e propor soluções, né? Trabalhar na definição de soluções no momento em que um projeto está nascendo. Enfim, né? Independente de ser um projeto de um sistema que já existe ou de algo novo. Então, esses são, sem dúvida nenhuma, tá? Sem titubear nem um pouquinho as duas principais atividades que o arquiteto deveria fazer. Mas, de novo, você fez um alinhamento com o gerente. Se o gerente falou que a principal coisa do arquiteto era, talvez, levantar regra de negócio, né? É importante que você consiga ebalizar isso ao ponto de você conseguir mostrar o valor. Talvez o arquiteto que estivesse ali antes não tenha conseguido mostrar o valor agregado desse tipo de trabalho de definição de arquitetura, né? Tenha feito o que a gente chama de arquitetura de opinião, né? Que chega ali com o livrinho de DDD embaixo dos braços, né? E fala, ó, tem que ser com DDD e acabou, né? Ou então, falou isso, eu sou arquiteto. Falei que tem que ser com microservices, sou arquiteto. Não, talvez esse tipo de experiência tenha levado o projeto ou o cliente teu, a empresa tua para situações ruins, adversas, né? Que tenham deteriorado até o papel do arquiteto. Talvez falaram, não, beleza, o time de desenvolvimento aqui define a arquitetura e boa, né? Então, por isso que é importante eu fazer uma espécie de rapport, tá? Inclusive, a técnica de rapport mesmo é importante, tá? Com o seu gerente, com as demais pessoas do grupo e a partir daí você vai aplicando, né? Vai fazendo um pouquinho do que é esperado e vai colocando aos poucos, né? Cada vez mais as definições de arquitetura, as validações de arquitetura e tudo mais. Tudo bem? Bom, indo para a terceira pergunta. A gente está se aprofundando bastante em cada uma delas para dar o máximo de detalhes possível para vocês. Vamos lá. No time de arquitetura, todos os arquitetos de software, né? E a gente está falando de software. Desculpa, eu não entendi a pergunta. Deixa eu repetir aqui. Ah, tá bom. Agora eu entendi a pergunta dele. A pergunta é o seguinte. Lá nesse time de arquitetura, eles têm um conjunto de arquitetos, mas são todos de software. E aí, como que eu faço para levar um trabalho de arquitetura e de soluções? Bom, eu falo o seguinte. Se a empresa já tem um time de arquitetura, tem uma boa chance, principalmente se for uma grande empresa, de se ter também times de... variados de arquitetura, né? Por exemplo, arquitetura de sistemas, arquitetura de soluções, arquitetura de dados, arquitetura de infra. pode ser que você tenha isso dentro da tua companhia. Se existir, desculpe, fica mais fácil. Por quê? Porque você... Já existe uma cultura já esperado, uma certa segregação dos papéis. Tudo bem? E também, se você for contratado como um arquiteto de soluções, para entrar dentro de um time de arquitetura, e ali você tem arquitetos de software, ok de você colocar o teu papel, explicar o teu papel, isso se já não existir, né? Se já não existir dentro da própria companhia ali um job description, que também é bem comum, né? E você vai ter que seguir mais ou menos aquilo ali. E depois a gente tem aquelas estratégias que a gente vive falando para você conseguir aos pouquinhos colocar também o trabalho correto de arquitetura, né? O embasado e tudo mais. Mas, é o que eu falo, né? Muitas vezes o job description ali tem um zilhão de coisas entre elas, talvez, até desenvolver, né? Já vi até job description de arquiteto de soluções ter desenvolvimento. De software é comum, de soluções é mais atípico, ou era para ser, né? É que às vezes a pessoa que está abrindo a vaga não sabe direito também a diferença dos papéis. Ok, coisa normal, coisa de mercado, tudo bem? Até nesse aspecto, é mais importante você como arquiteto saber a diferença, né? Para depois trocar ali as pessoas no momento da própria entrevista e perguntar, não, peraí, mas eu preciso fazer tal atividade? Eu preciso, por exemplo, desenvolver como um arquiteto de soluções? Ah, precisa. Então, peraí, a gente está falando de arquitetura de software, correto? A gente está falando mais voltado para eu ter uma stack tecnológica por trás, que seja da Microsoft, que seja do mundo Oracle, Java, né? Enfim. Então, ou eu estou indo para o mundo de soluções, né? Mais corporativo e tudo mais, viés, mais estratégico, né? Ou eu estou indo mais para o mundo técnico, mais próximo do time de desenvolvimento mesmo, talvez hands-on em algumas partes, não em tudo, logicamente, né? Não faz sentido você contratar um arquiteto e colocar ele para desenvolver full time, se você vai fazer isso, contrata um desenvolvedor, ok? Não faz sentido. O arquiteto, ele precisa trazer a visão de padrões de projeto, padrões de arquitetura, abordagens arquiteturais, né? Tem que ter uma stack tecnológica também de domínio por trás para poder fazer o link das duas coisas e... Mas basicamente é isso. Quando a gente está falando aqui de um cenário como esse, de você chegar no time e talvez o papel ser visto que era para ser de software e não de soluções, talvez um bate-papo com as pessoas e explicar para elas, conversar com elas, fazer uma troca, entender se já teve o papel de arquiteto de soluções alguma vez antes nessa companhia, né? Ah, já tinha antes. Alguém já fez esse papel? Como que era esse papel? Quais eram as dores? Então faz esse tipo de pergunta para as demais pessoas para ver o que elas esperam, tá? E até para entender mais ou menos o contexto, se o arquiteto de soluções era bem visto, né? Se ele não era odiado de repente ali, né? Enfim, por que ele saiu? Então, assim, essas são perguntas que valem a pena você fazer para entender o contexto, tá? Entendendo o contexto é mais fácil de você reverter e de repente você fala olha, eu sou arquiteto de soluções aí você começa a se posicionar que também é importante, né? Também é importante. E como arquiteto de soluções eu estou habituado a fazer definições de arquitetura, validações de arquitetura em que nível? Nível de solução, né? Eu estou olhando para a aplicação a nível estrutural, estou fazendo o desenho da solução, eu estou fazendo uma investigação, uma análise, um entendimento de quais tecnologias a gente pode colocar aqui dentro, né? E para um projeto de grande porte como em um banco, por exemplo, né? Uma empresa de telecomunicações faz sentido também ter o arquiteto de software para fazer esse link. Então você tem o de soluções indo desse nível de estrutura a nível estratégico, né? Fazendo de repente até um alinhamento mais forte com gestão, estratégia e todas as outras áreas é importante não ficar preso só nisso, né? Lembra? A gente fala o arquiteto principalmente de soluções ele é um papel de pontes. Tem que falar com quem? Com todo mundo. Tem que falar com a área de marketing, jurídico, governança. Tem que falar com todo mundo. Tem que falar com todo mundo para ter todas as visões. Entendeu? Senão não faz sentido. Sem a visão holística que a gente tem conteúdo no canal, inclusive eu vou deixar até o link aqui eu vi falando desse vídeo porque ela é importante, tá? Se você consegue ter visão holística é muito mais fácil de você desenhar uma solução. Beleza? Então é por aí. Eu acho que esse é o principal caminho para você que de repente tem essa divergência de times, né? Está entrando num time que faz uma coisa diferente do que o seu papel se propõe a fazer. Tá bom? Bom, voltando lá para o meu primeiro ponto, né? Que tem uma pergunta parecida com ela que é relacionada a se eu já tenho no meu projeto já existe um projeto já existe o projeto já está lá já está rodando enfim e é uma aplicação ali monolítica legada tá? Quais seriam, né? Ele faz até um link aqui com o vídeo que a gente postou sobre definições mínimas de arquitetura. quais seriam as definições mínimas de arquitetura que um arquiteto deveria fazer? Bom um arquiteto principalmente quando o projeto ele já existe é importante ele entender qual é a stack tecnológica utilizada pelo produto atual tudo bem? Assim o que eu vou falar é atípico em alguns lugares existem em outros não mas é legal você conseguir pegar a documentação de arquitetura documentação estrutural os desenhos tudo que foi feito entender aquilo questionar perguntar muito entender muito precisa entender o porquê de cada camadinha de cada tecnologia de cada integração como integração é importantíssimo importantíssimo porque é onde dá mais problema tá bom? integrações cara é fundamental você ter tudo sentido volume tempestividade 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 é no momento de maior volume quanto ele chega de pico como que escala se precisar escalar essa integração a criticidade dessa integração de repente se parar de funcionar cai o negócio todo eu tenho um prejuízo milionário se ficar um segundo uma hora fora nossa eu tenho milhões de prejuízo ou não talvez seja um negócio tranquilo ficar offline você pode ter outras estratégias em cima disso então é importantíssimo integrações talvez eu colocaria aqui como um dos primeiros itens a serem avaliados tudo bem bom então definições mínimas para um projeto monolítico que já existe entender o desenho materializar esse desenho tangibilizar isso no detalhe perguntar item a item tecnologia tecnologia integração integração criar um mapa tá bom com esse mapa na mão e tendo tangibilidade dele fica muito fácil de você fazer um trabalho de arquitetura depois tá plugar uma caixinha nova plugar uma tecnologia nova enfim entra um projeto para implementar uma tela X nova beleza essa tela vai usar quais entidades de repente essa entidade já tem um volume absurdo de dados ali né vai popular muito mais qualquer o volume de insert que vai acontecer nessa entidade talvez isso aqui prejudique outros pontos do sistema então talvez precise ter algum dispositivo arquitetural aí no meio percebe é importante tá principalmente de uma empresa grande em banco uma empresa de telecomunicações ou qualquer outra gigante aí tá você vai precisar fazer esse tipo de análise pra quê pra conseguir entender no detalhe os impactos de uma solução nova que seja uma tela tá pode ser uma tela que tem um botão né compre com um clique quem conhece essa história né comenta aí quem conhece essa história a Amazon né criou lá o famoso botão compre com um clique e foi um dos primeiros cases de feature toggle que eu conheço que eles habilitaram pra um pequeno percentual de pessoas e quando eles habilitaram começou a dar ruim na plataforma que assim muita gente começou a usar né tava previsto um volume menor e começou a dar ruim na plataforma eles tiveram que desligar né rever a arquitetura rever o desenho e depois eles desligaram de novo pra um público menor uma escala menor e foram aumentando então é um case bem legal né de feature toggle se eu não me engano não tenho certeza se foi esse também o primeiro case de trunk que eles começaram a aplicar lá dentro da Amazon pra empresas grandes né o trunk é mais velho do que esse case aí do compre com clique mas errei isso entendeu talvez em cima de uma plataforma gigantesca um botãozinho novo causa um impacto gigante tá eu conheço uma aplicação que criaram ali uma versão mobile nova pra ela mas o back-end era era legado tá o back-end era usava uma infraestrutura ali do do PJ deles né então era um app pra PF e lá atrás era PJ cara aconteceu deu muito ruim quando eles subiram uma versão nova que carregava um monte de informações pro cliente começou a cair tudo começou a cair PJ eles tiveram que desligar o app enfim eu já vi isso acontecer também é definição de arquitetura beleza é definição de arquitetura se você tem isso bem desenhado bem definido é muito mais difícil de acontecer porque você tem um mapa mapa do Titanic tá lá falou olha aqui ó a gente tem essa integração a gente tá usando esse servidor esse servidor desse grupo de usuários quando a gente colocar aqui vai aumentar o volume né aumentando o volume o que vai acontecer né e outra coisa num caso como esse você poderia também pensar como a Amazon pensou e colocar né tô dando um exemplo de Amazon aqui não gosto muito de seguir simplesmente né só porque a Amazon fez mas é um case típico né você vai ter um é pra uma empresa gigante vai ter um volume gigante porque não colocar um feature toggle né pra garantir que vai estar ligado pra um determinado público de repente pra testar numa escala menor e desligado pro restante né funcionalidade a funcionalidade enfim tá são são pontos aí a serem avaliados validação de arquitetura fez a definição da arquitetura de um projeto né ah desculpa só pra gente fechar o racional anterior se por acaso eu não tenho não tenho não existe a documentação de arquitetura não tem não tem nada o que que você como arquiteto cheguei agora na empresa né e tem ali que a missão de começar a trabalhar como arquiteto aqui né de soluções por exemplo pra um sistema monolítico abre a fonte dele começa a desenhar as camadas começa a perguntar pras pessoas não tem documentação tá tô partindo da premissa abre a fonte pelo menos no git git hub git lab bit bucket não importa abre lá olha entende a a segmentação de camadas os componentes que se tem as tecnologias que se tem faz uma reversa uma arquitetura reversa com base nisso você começa a perguntar pras pessoas as dores tá ah poxa tal sistema dá problema não dá é ruim aqui é ruim ali aonde dói pergunta pra todas as áreas né entende as dores de segurança as dores de infraestrutura de governança de dados vai entendendo as dores isso daí vai ajudar você a enriquecer tua visão a colocar comentários ali entender tua visão no detalhe né tangibilizar essa visão pra que? pra você somar valor de verdade não ser o cara que vai entregar um papel no final das contas lá pro teu time né de desenvolvimento e o time vai te odiar né porque o cara deu uma solução que ele não vai colocar a mão então como arquiteto de soluções é importante que você leve uma solução né desenhe uma solução cara que seja totalmente fundamentada factível né que traga respostas pro time ao invés de alienar o time ou de fazer o time seguir por outro caminho é legal você participar dessa construção ah desenvolvendo se eu sou um arquiteto de soluções tá se eu sou de software ok tranquilo desenvolver em alguns alguns pedaços inclusive os mais críticos né componentes arquiteturais ali do meio mas se eu sou um arquiteto de soluções tenho que participar do projeto tenho mas desenvolvendo não você pode sentar do lado das pessoas entender ver o desenho fazer teste ajudar a fazer POC POC de performance porque uma vez que você premissou que a sua solução precisa ter performance X precisa suportar volume Y você precisa também fundamentar como que vai se testar que esse volume vai ser suportado né então fez tudo isso precisa das premissas e precisa ué acompanha direciona participa das deles e tudo mais tá bom por fim a gente tem a stack tecnológica não diferente de todo o resto tá que você também precisa participar das decisões ver né de repente tem parcerias né como a gente já falou sua empresa tem parceria forte com a Microsoft faz sentido trazer várias coisas da Microsoft né ou não tá com uma estratégia de open source né bom validação de arquitetura é uma outra coisa que pode ser feita tá pelo time aqui de pelo arquiteto de soluções depois que implementou ele vai validar né ele vai pegar ali os testes de repente fazer testes de performance achar pontos que de repente não usaram padrões que ele pensou em usar ou talvez o que ele pensou não funcione tá talvez algum padrão ele pensou em alguma coisa pensou sei lá um flyweight em algum ponto né a gente tá falando de monolítico e não deu bom e aí o que a gente usa vai ter que sei lá coloca um cache o que a gente vai fazer precisa pensar em outras alternativas beleza bom gente essas eram as perguntas que a gente tinha tem mais uma aqui relacionada ao vídeo que a gente fez sobre frameworks né a gente em especial tem um momento que a gente fala que os frameworks eles a diferença né dos frameworks to kits bibliotecas e a pergunta foi exatamente não vale a pena eu fazer um SDK pra ajudar meu time de desenvolvimento a fazer mais rápido né é melhor fazer um SDK ou um framework talvez a linha seja mais ou menos essa e aí eu te falo o seguinte um SDK é ele instala né deveria instalar deveria trazer um ferramental a parte da solução né ele não é a parte da solução ele é a parte ele é ao redor né o SDK ele é ao redor ele é pra ajudar o desenvolvedor a produzir tudo bem então o SDK ele não faz parte da solução o framework ele faz parte da solução ele tá integrado na solução seja ele híbrido técnico ou funcional né beleza então quando eu tenho SDK eu vou ter um ferramental que vai ajudar meu time de desenvolvimento de repente a fazer a produzir né então por exemplo SDK famosos da Microsoft por exemplo né bem conhecido da Oracle também eles ajudam com ambientes virtuais né barramentos virtuais então tem tem várias simulação às vezes de data né pra você ir pro passado de repente navegar pro passado então os SDKs eles ajudam no desenvolvimento mas eles tem é algo que tá fora ele ajuda você a criar códigos ele ajuda você enfim a aplicar boas práticas padrões e tudo mais então o SDK ele também é um acelerador mas o SDK ele tá externo tudo bem eu diria que ele não acelera tanto quanto um framework por quê? porque um framework quando você coloca ele dentro do teu projeto você vai ter em uma linha um log que é integrado com todo o resto em uma linha você cria um contexto pro microserviço ou pro um BFF né e já tem todo o ferramental já instanciado ali né que você com um clique você usa então a ideia é essa aí sim você está aumentando a performance o desempenho do time de desenvolvimento né porque você tá habilitando o time a focar em negócio né e a se preocupar menos com qual ferramenta eu preciso de conexão qual ORM que eu vou utilizar qual ferramenta de log como que eu faço pra conectar numa fila e postar numa fila não, tá tudo embedded dentro do teu framework então ele habilitou tua equipe a pensar no negócio facilitou teu trabalho como arquiteto que você direciona olha, aqui precisa de fila aqui precisa de cache o que o desenvolvedor precisa fazer poxa fk.cache.set pronto ele tá setando cache usando teu framework ele não precisa se preocupar qual é a tecnologia qual por trás entendeu então o framework é que ele consegue te ajudar nesse sentido diferente do sdk o sdk ele vai te dar opções e muito mais e aí eu falei inclusive que a gente poderia usar um CLI pra um caso como esse é mais fácil de você fazer um CLI do que um sdk tá isso aqui que é um CLI né um command line interface né aquelas telinhas pretas que tipicamente vai te dar ali scaffoldes né vai te dar o esqueleto da classe estrutura de pastas ali pra um projeto né já vai te dar bonitinho pode te dar uma série de integrações o CLI pode de repente já publicar já subir numa esteira de CISD o CLI também é externo do projeto ele também não faz parte do projeto como um framework mas ele também é um grande um acelerador vale bastante a pena tudo bem eu inclusive recomendo quando a gente tá falando de de ganhar escala com time de desenvolvimento é muito principalmente quando você tem um time de arquitetura é lindo você ter CLIs ter frameworks porque você encapsula as decisões de arquitetura né fica muito mais sócio de você colocar como que vai funcionar determinadas integrações uso de ferramentas uso de cache uso de data lakes e tudo mais né você encapsula isso e entrega pro desenvolvedor a facilidade dele focar no que interessa na regra de negócio né e tudo mais lógica de programação né fazer um negócio bem direitinho mesmo com boa performance e etc bacana pessoal infelizmente o meu tempo hoje tá um pouquinho escasso eu espero ter conseguido responder a maioria das dúvidas de vocês beleza valeu pessoal obrigado pela participação tô vendo no instagram aqui a galera valeu obrigado obrigado de verdade até mais pessoal tchau 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 E aí